Calma gente, por que vocês tão querendo pegar? Ué, por que você falou que a gente tá... Porque você é inteligente. Mas eu não sou inteligente. Ué, por que só que eu tô preto? É porque, quando ficou bravo, eu fico preto. Esqueceu? Ficou de raiva. Não apareceu muito não. O cara que escreve... O cara que escreve as histórias tá muito maluco. Ô, eu tô aqui ouvindo, hein? Eu tô aqui gravando esse vídeo. Mas eu acho que eu sou inteligente, né? Aliás, eu tive a maravilhosa ideia do mundo. Chamei você de inteligente, porque você foi inteligente naquela hora. Né, cão ou cat? Mas eu sou, né? Não, ah, não! Nossa, mas eu sou inteligente. Nossa, eu fui comprando de novo. Mas eu que sou inteligente é que... Eu, player... Player, player e Charol são inteligentes. Eu sou inteligente. Não, eu sou inteligente. Não, eu, não, eu, não, eu, não, eu. O que tá acontecendo com esses dois? Não, eu, não, eu. Chega! Chega! Ai. Já chegou. Vou ter que resolver isso no tribunal. Então, eu não queria chegar a esse ponto Mas vocês não param de brigar Posso que os inscritos concordam comigo Tá, mas vamos logo com essa coisa que eu quero já jogar no vídeo Player Boots Players Por que você se achou inteligente? Hein? Até a plateia não gostou? Oh! Mas ele que se achou Eu fui primeiro Mentira, jurado Ele que mentiu Não ele Não ele Mas que chato Olha, eu vou ser justo Justo de justo Vocês são amigos, pra que brigar? Ninguém é inteligente, ninguém é burro Todos tem seus defeitos e outras coisas Fazer umas pessoas incríveis Então, por isso vocês tem que ser amigos Não importa Não pode ser alguém inteligente ou burro Todos são amigos Não importam as experiências Entenderam? Desculpa, calma Desculpa, player 100 minutos de novo Bora Ai, galera Não aguento mais essas aventuras que a gente tá tendo Concordo Minha Mas qual aventura vai ser? Não sei Se inscreve Deixa like Não sei Não sei Não sei E ative a próxima Queira E ative a próxima